Gente, um ciclista de 44 anos foi encaminhado a Santa Casa após sofrer uma queda na madrugada de hoje no Cascatinha. O homem foi socorrido pelo corpo de bombeiros, ele estava na Santo Antônio, né? Tá aí uma imagem da Santa Casa, muito bem. Foi de madrugada o acidente, três e meia da madrugada, ele foi encontrado caído, com um corte profundo do supercílio e, segundo consta, ele aparentava ter sofrido um traumatismo craniano. Além, tinha muito sangramento também na testa, no nariz, ele bateu com a cabeça, então. Ainda não foi informada a causa do acidente, depois uma outra pessoa que, segundo testemunhas, estava com a vítima na bicicleta, não foi encontrada no local. Mas que pessoa que é essa, que abandona um amigo assim e vai embora? Será que... é muito estranha essa história. A pessoa estava com ele e depois não estava mais? Que coisa impressionante, né?